Oi, tudo bem? O vídeo de ASMR de hoje será um vídeo com hands-on. Que muita, 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 muito, 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 muito. As pessoas me pediram, e também já que eu vou estar fazendo um somzinho com as mãos, eu também vou usar um creminho daqui a pouquinho. Eu espero que você goste desse vídeo E consiga relaxar bastante Com ele Com ele Então, vamos lá. 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 Vamos lá.